Fala meu povo, bora falar de Normal People, essa série Cristalzinho, que assistimos recentemente. Essa série foi lançada lá por volta do mês de abril desse ano, mas chegou no mês passado, agora, esse mês em julho na verdade, no Stars Play Brasil. E aí a gente assistiu e estamos aqui, primeiro vídeo de uma série do Stars Play. Aê! Estreando o Stars Play no canal. Bom, essa série, para quem não conhece, a gente vai explicar um pouquinho sobre a trajetória dela, o que a gente achou. Podem ficar tranquilos que a gente não vai dar spoiler, né? Eu acho que é uma série que vale a pena você assistir sem saber o que acontece, sem saber do final. É uma grande lição, eu acho que é uma grande terapia em grupo que acontece ali durante todos os 12 episódios. É uma minissérie, tá? Só avisando, não vai ter segunda temporada, nem adianta pedir renovação, porque é um livro, ele foi adaptado e acabou ali. A autora não tem nenhum interesse de continuar, não. Ah, igual, igual, The Cine... Não, mas ela falou já que ela não quer continuar mesmo, ela não vai nem escrever parte dois, porque ela acha que a história tem uma lição que ela é muito grandiosa. Se ela continuar, ela estraga a lição. Que ela deu, entendeu? Então ela não quer continuar, não. A gente que lute. É isso que eu tenho pra dizer. Você já deixa seu like aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal, já envia o link desse vídeo pros seus amigos que ainda não assistiram Normal People, estão resistindo e você não entende porquê. Manda pra ver se a gente ajuda a te convencer, entendeu? Vamos lá. Cris, o que é Normal People? Então, Normal People, na verdade, aqui no Brasil, você já pode traduzir, inclusive, pra pessoas normais, porque é o nome do livro, né? A autora do livro, eu deixei aqui o nome anotado, é a Sally Rooney, ela é irlandesa. A história se passa na Irlanda e ela... Ah, é? É. Começa na Irlanda, uma escolinha do interior da Irlanda e tudo mais. Eu pensei que era o interior da Inglaterra. Não, e ela fala, a Sally Rooney, ela é... Não, ela não fala. Ela é considerada a voz dos milênios, a voz literária dos milênios. O The Guardian, até anotei aqui, ó. O The Guardian, ele notificou o livro dela, o Normal People, como um fenômeno literário dessa década. É tipo o John Green nos Estados Unidos, é tipo a Thalita Rebouças aqui no Brasil. Mas muito, muito diferentona, né? Porque ela é uma milênio que vai pro campo da saúde mental. Não, ela vai pra saúde mental, coisa que eu acho importante. As pessoas geralmente estereotipam a saúde mental nesses conteúdos e não discutem a saúde mental. Não dão exemplos de uma forma, assim, bem... Poderia ser seu vizinho? Eu até falei isso no Instagram, quando eu recomendei a série, de que Normal People parece que você tá vendo a história de dois amigos, sabe? Chega uma hora que você fica muito íntimo da história. E é tipo o segundo episódio, você já tá muito íntimo da galera. Também, né? É, eles são explícitos. Ah, eu acho, não tenho certeza, que a série é pra maiores de 18 anos. Porque é bem explícita a parada. Ela é explícita, é. Então já fica a dica aí pros candanguinhos abaixo de 18 anos, assistam apenas com autorização de seus pais. É, mas não assistam com seus pais. Depende da relação. Eu acho que esse pensamento é muito retrô. É, muitos anos de 90. Hoje em dia, os pais gostam de assistir junto pra explicar as dúvidas. É legal. Sua mãe não faria isso. Sua mãe ia ficar tipo, ai, por quê? Mas, meus pais, por exemplo, eu lembro da gente assistindo Game of Thrones lá, a primeira temporada, que tinha cenas explicitíssimas. E todo mundo com aquela cara de... Não estou vendo isso. Hoje em dia, já não é mais assim. É verdade. E cara, a gente já pode pensar aí, Game of Thrones tem 10 anos já, né? É. Que começou, mas hoje em dia, eles já assistem tipo Cersei Pelada passando ali, e eles falando, ah, Cersei, bunda da Cersei, tá tudo bem. Ninguém se importa mais. É assim, gente, assistam com seus pais, se eles autorizarem, obviamente. Sim. Mas vamos falar de Normal People. Essa história apresenta um casal. Uhum. Na verdade, eles não são... Dois amigos de escola. É, eles não são um casal, a princípio. Eles são dois amigos. Só, é aquele... É aquele... Não são amigos também, né? Ah, são. São colegas de escola. Não são amigos. Eles se admiram, então, assim, tipo, como pessoas. É, isso é. Desde sempre. Então, eu acho que esse respeito que existia ali, só na observação, é algo que pode ser considerado uma amizade. Porque depende do lugar também. É, enfim, esses dois se chamam Marianne e Connell. Marianne, não, é Marianne. Nem consegue. Marianne. Nem consegue corrigir. E Connell. Marianne e Connell. E eles são interpretados pela... Cadê? Daisy Edgar Jones e pelo Paul Mescal, que, inclusive, acabou de ser indicado ao M2020 por esse específico papel, porque ele está maravilhoso, perfeito sem defeitos, apesar de que, já deixo minha ressalva aqui, de que eu acho que a nossa querida Daisy deveria ter sido indicada também. Sim. Porque o drama que ela vive nessa história e a forma que ela interpreta merecia. Nossa. São duas vozes novas aí que estão chegando, né? Duas interpretações novas no mundo. Obviamente, eles têm suas trajetórias já há um tempo, mas eles mereciam os dois. Mas o Paul Mescal tá lá pra representar a Normal People, é isso que importa. Uma série tão novinha, né? Que já chega, assim, com uma indicação. Ah, mas é uma pena tão grande ser só uma temporada, gente. É uma pena. Que é uma história deliciosa. Não, não é uma história deliciosa. É uma história horrível. Não, mas ela é deliciosa porque ela é muito verdadeira, sabe? É muito. É verdadeira demais. É verdadeira demais. Ela é muito visceral. Enfim, só pra galera entender, quem tá falando assim, tá, entendi, mas não entendi ainda. O que que acontece? Esses dois, eles se conhecem na escola, né? Eles se conhecem adolescentes e tal. E aí foi muito engraçado que no primeiro episódio o Pandavira falou assim, por que que eles escolheram duas pessoas velhas pra poder fazer o papel de dois adolescentes? É porque a gente não tinha lido a sinopse e nem assistido o trailer antes. Então a gente não sabia que era uma história que acontecia ao longo dos anos da vida deles. Então eles foram escolhidos adultos e eles só fizeram ali uma pontinha adolescente no início da história. É, uma pontinha de três episódios, né? Três episódios, né? É interessante isso, essa escolha, realmente. É. Porque não são só eles. Todos os amigos também são mais velhos e tal. É. É porque ele é muito adulto. Ele é bem adultão, é. Ela engana muito. É porque ela é muito magrinha, minhonzinha, ela faz umas carinhas de adolescente, assim. Ele não, ele tá sempre com essa mesma cara aí. Pra sempre. É interessante isso, né? Porque sai da escola, eles vão pra faculdade, depois eles começam a entrar na faculdade. E tem várias idas e vindas, mas eu acho interessante a perspectiva do diretor, da iluminação, do tempo deles, da visão, da reflexão. Tipo, dá pra ver que realmente eles passam por aquela idade, né? Sim. Tipo, a interpretação deles é realmente muito real, assim. Tipo, são pessoas que fisicamente estão adultas, mas você se convence de que eles estão passando pela adolescência, de que eles estão passando pelo início da faculdade. E aquela cobrança de, é real, o que eu vou fazer da minha vida? E o que tá aparecendo? É a minha história realmente? Ou estão fazendo a minha história por mim? Tipo, é muito interessante isso. É muito legal ver a expressão corporal, o tom de voz deles muda muito ao longo dos anos. Tudo isso vai mostrando a maturidade vindo, sabe? A forma com que você segura um copo, às vezes, de bebida, na adolescência é muito diferente de quando você tem 30 anos. Você tem uma segurança ali, sabe? Dentro de uma boate, a forma que você se porta. Como que você fica adolescente, meio que de longe, vendo todo mundo dançar. E depois, aos 30 anos, você nem se importa. Você dança do seu jeito, da forma que você quer, porque é o mundo que lute. Então, você vê essa transformação realmente dos dois de uma forma muito legal. Eles interpretam, então, esses dois, que é a Marianne e o... Connell. Connell. E eles têm dramas muito pessoais. A gente vê algumas discussões muito legais ao longo da história. Como, por exemplo, a diferenciação entre classes. Como que isso é diferente, principalmente numa cidadezinha do interior europeu, que é extremamente sistemática e tudo mais. E aí, você tem, tipo, as pessoas que são muito ricas e as pessoas que trabalham para as pessoas que são muito ricas. E meio que é uma cidade pequenininha, então, todo mundo estuda na mesma escola. Só que, não necessariamente, todo mundo tem os mesmos privilégios. Então, você vê, assim, muito dessa construção social dessas cidades mais tradicionais, de saúde mental. A gente vê como que as pessoas, principalmente essa geração millennial, né? Que é o que essa autora quer dar voz, de mostrar os problemas. Tem esse auto-questionamento de ter que dar certo em alguma profissão. Ter que fazer algo que ama muito. Ter que transformar isso numa renda mensal. Ter essa cobrança social da família, a cobrança da própria faculdade, quando você está fazendo, do mercado de trabalho. Enfim, existe muita cobrança, muita pressão, né? Na vida de todo mundo. E como essa geração, especificamente, lida com isso, que não é nada bem. É, e tem também o lance das mudanças diárias, né? Você está ali num círculo de amigos na escola e você acha que aquilo é a sua vida. Aí, do dia para a noite, a sua vida muda. Você vai para outro estado. E aí, você conhece novas pessoas e os seus amigos anteriores deixam de ser... Não deixam de ser seus amigos, mas não fazem mais parte do seu ciclo de vida. Não sabem mais o que você está vivendo. E aí, a vida existe que você mude o seu comportamento, né? E, cara, e muito também do que a gente passou na escola, eu acho que quase 100% das pessoas, de você, às vezes, ter que segurar ali um estilo de vida, uma imagem que ninguém se importa, mas que na sua cabeça importa muito, sabe? Uma segurança social que você tem que ter de quem você é e o que você faz, e o quanto você é incrível e sensacional quando você está na escola, que depois, quando você sai dali, você percebe que não fez a menor diferença, só fez a diferença para te deixar mais neurótico ainda, sabe? Tomando conta do que você faz e fala. Enfim, é uma história muito verdadeira, de verdade, assim, sabe? Sobre pessoas que poderiam realmente ser a gente ou ser os nossos amigos. Não é uma história diferente, assim, do que a gente vive. É, o que eu falei nessa imagem, por exemplo, o que eu falei desse ar de infantil, né? Sim. De adolescente, porque quando a gente começa a trabalhar e começa a ir para a faculdade, começa a fazer um montão de coisa, a gente não fica nesse horário do dia, assim, com essa luz, sabe? Às vezes o cenário e a fotografia das cenas te passam uma emoção e você começa a relembrar como é que você era, sabe, na adolescência, é muito legal. Tem uma cena logo no primeiro episódio, enfim, que eles transam, e aí eles estão na casa dela, eles transam, e aí é tipo depois do almoço, sabe? Eles voltam da escola, vão para a casa dela, e aí eles dão ali aquela namorada de algumas horas e depois eles vão passear no meio da tarde pela praia. E aí o panda virou e falou assim, nossa, mas ser adolescente é muito bom, né, cara? Porque você tem muito tempo livre, de fato, assim. E eu sei que os adolescentes aí do outro lado vão falar assim, não tem não, porque eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Acredite, você tem muito tempo livre. Mesmo fazendo todo esse seu cronograma, é. Sempre tem como ter menos tempo e mais olheiras. Sempre tem, querido adolescente, lembre-se disso. Então é muito legal ver essa transição também de como eles vão se tornando mais ocupados e mais preocupados realmente com pagar aluguel, pagar as contas, ter onde morar, ter o que comer. Os amigos importam? A festa que tem hoje para ir à noite importa de verdade? Ou ela vai prejudicar alguma coisa que você tem que fazer para a faculdade ou para o trabalho no dia seguinte? Então vai evoluindo também, né, junto com os personagens. A história, ela se passa em 12 episódios, como eu falei. São 12 episódios super rápidos, 30 e poucos minutos cada. E você vê a transformação desses dois personagens em dois adultos. E como que a maturidade, às vezes, faz você priorizar algumas coisas e outras não. Eu acho que o que chama muito a atenção em Normal People é esse drama de forma realista, sabe? Ele não é um drama que te faz chorar. Ele não é uma dramédia também, porque falta um pouco de comédia, inclusive, na história de tão verdadeira que ela é. É, eu estava até vendo essa foto aqui. Cadê? Essa aqui. O personagem do Connell, ele é tão tímido e tão retraído que esse sorriso me estranhou. É, ele quase não riu. Ele não riu assim. Ela ri bastante, ele não. Ele não riu assim a série inteira. É. Eu acho que tem alguns momentinhos ali que ele dá um sorrisinho, mas não chega a ser aberto assim, não. Dá uma demorada, assim. Mas, cara, é uma série gostosa. Eu entendo se ela não for para você. Eu entendo quem não gostar. Porque ela tem algumas particularidades ali de saúde mental, realmente, que... Eu não sei se vai ter gatilho, porque aí é muito pessoal, não dá para eu classificar. Mas, por exemplo, você tem suicídio, não explícito, mas, enfim, contado. Tá. Aí você tem, por exemplo, velório de alguém que comete um suicídio. E aí é um momento realmente bem pesado e triste e dramático, assim, da história. Tem alguns quadros de depressão fortes, assim. Tem alguns quadros de depressão, mas aí você tem dentro da própria série ali, terapeuta, que conversa e que tenta dar algum tipo de direcionamento sobre aonde realmente está a sua dor. Enfim, é uma série milênio. Abuso físico, né? Abuso físico, verdade. Tem sadomasoquismo de uma forma... Leve. É leve, né? Comparado com 50 tons de cinza, é leve. É. É leve, mas tem. Já fiquei aí o aviso, então. É para uma mais de 18. Se eu tinha dúvidas, agora eu não convenci de que é para mais de 18. É para mais de 18, sim. Mas tem uma parada interessante dessa história, que é a seguinte. Por mais que você questione as atitudes e você fica pensando, tipo, nossa, para onde que essa história está seguindo? O que ela quer realmente me contar? Gera essa dúvida mesmo. Se você para de assistir, ela fica na tua cabeça. Então, era isso que eu ia dizer. Eu fiquei sentindo um... Sabe quando você é adolescente? E aí eu estou falando não só com os adolescentes, mas com a galera que já passou dos 30, que nem a gente. Sabe quando você é adolescente que você está vivendo um momento muito emocionante da sua vida? Sei lá, um primeiro amor, alguma coisa assim, que você sente uma dorzinha aqui na boca do estômago, porque você teve que sair daquilo ali e ir para casa, e no dia seguinte só que você vai ver a pessoa. Como a gente viu essa série parcelada em vários dias, porque a gente estava, enfim, atolado com um monte de trabalho, eu senti essa dorzinha de, meu Deus, eu quero muito saber o que vai acontecer. Tinha dias, tipo, na reta final a gente não dormiu, a gente falou, cara, não, eu tenho que ver como termina essa história. Porque dá essa dorzinha, sabe, dá esse, dá aquele gostinho de eu preciso saber como vai ser, eu preciso saber, eu estou preocupada com eles. Teve um episódio que terminou, e terminou bem o episódio. Aí eu virei para o Pando e falei assim, eu preciso ver o próximo episódio. Aí ele, por quê? Aí eu falei, porque eles vão fazer besteira. Eu estou preocupada com eles dois, de deixar eles lá, que eles vão fazer alguma cagada, e quando eu voltar vai estar tudo destruído de novo. Aí a gente veio gravar, porque não conseguimos ver o outro episódio. Aí eu estava séria aqui assim, aí o Pando, o que aconteceu? Eu falei, eu estou preocupada com Marianne e Connell. Eu tenho certeza que eles vão estar fazendo uma besteira no momento que eu voltar para a televisão. Mas é isso, é muito verdadeiro, sabe? Você sente que conhece eles mesmo, assim. A forma dessa mulher contar uma história da, cadê, esqueci o nome dela, da Sally Rooney, é sensacional. O The Guardian tem total razão de dizer que ela é um fenômeno. A gente postou algumas coisas nos stories, né, que a gente estava assistindo. E várias pessoas falaram que o final da série, a série conta, a contação de história da série é mais agradável que no livro, que no livro é bem desagradável. É, não é bem desagradável, mas a série é melhor. É. Porque isso, palavras de quem leu, por exemplo, também pode não significar a opinião de todo mundo. Mas disseram que o livro consegue uma... O livro exige que você crie a sua própria imersão, coisa que a série está dando, então você não raciocina muito, você meio que assiste. Então, acho que vai muito por esse caminho. Mas assista Normal People, gente. É uma série rápida, está disponível no Star's Play. Lembrando que o Star's Play você pode assinar direto, só a plataforma do Star's Play. Ou, se você já tiver a Apple TV, ele é, a Apple TV Plus, ele é um canal dentro da Apple TV Plus. Então, você consegue assistir por ali também. Boa! E eu estou completamente apaixonada. Tem as artes, tu viu? As artes? Não. Então, a galera que lê o livro, ela costuma dar uma viajada nas artes, né? Sim. Aí tem as artes muito parecidas com os atores, ó. Tem. Ah, eles são muito fofos, gente. É, cara. E tem cena que tem na série. São os atores. São os atores mesmo. E, não, acho que todas essas cenas tem na série, inclusive. É bem legal, né? É muito incrível, cara. Eu vi que a Catrona Balfe, que é a Claire de Outlander, ela tem um clube do livro, né? Que ela começou agora durante a quarentena. E ela leu o livro, amou. Leu com a galera, fez live no Instagram dela, inclusive. Ai, que maneiro. Depois, ela assistiu a série, amou também. Então, acho que é mais do que merecido ter, pelo menos, uma representação deles lá no Emmy desse ano. Porque é um fenômeno, realmente, essa série. Ela é muito verdadeira. Ela é muito 2020, sabe? Ela é muito sobre todo mundo que está vivendo o hoje. Esse tipo de relacionamento, assim, um pouco instável, um pouco imaturo, às vezes muito maduro. Depende do momento, literalmente, como todo bom milênio. É, e a gente está passando por uma sequência de séries tão velozes, né? De ficção científica, e viagem no tempo, e um montão de coisa. E que, tipo, calma. Ela dá uma acalmada no coração, assim, ela é gostosa. Ela é. Mas, assim, é vida real. Então, prepare-se para uma jornada na vida real de Connell e Mariene. Eita. Não teremos vídeo com spoiler, então já fica a dica aqui para vocês. Não faremos o vídeo com spoiler. A gente acha que nossas impressões sobre a série já foram colocadas aqui nesse vídeo. A recomendação é real. Assistam o Normal People. Depois contem para a gente, ou no Instagram, ou aqui nos comentários, o que você achou da série. Não precisamos mesmo fazer um conteúdo com spoiler dessa história. Porque eu acho que o sentimento sobre ela diz muito mais do que ficar julgando e analisando cada quadro dessa história. O que não impede você de ter alguma dúvida que queira que a gente responda. Perguntar para a gente, é. Pode colocar aqui nos comentários que a gente responde. Pode perguntar o que a gente achou de determinada cena específica. Enfim, que a gente conversa com vocês. Boa! Eu dou cinco coxinhas para a Normal People e um prêmiozinho do Emmy. Já que não foi indicado, eu dou o meu Emmy pessoal aqui para eles. Eu dou quatro coxinhas para a Normal People porque eu acho que deveria ter continuação. Ah, não vai ter. Fui, fui, fui. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui no vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.